Olha que jovem bonito aqui, a exposição que está tendo aqui na engazeira. Só bicho que primeiro é qualidade, olha. Olha o tamanho desse bordeiro. Muito bom, né? Só bicho da exposição. Muito bom. E aí 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 Aqui tem mais uns patrinhos. Olha esses aqui também. Não tem mais, olha. Cada corralzinho desse é uma raça de bicho diferente e uns criadores diferentes também. Ai, que linda. Tá com fome.